E aí galera o que que apareceu para nós hoje ó não é pneu não tá é pior um pouco é isso aqui ó aconteceu que quebrou a caixa de uns parafusos aqui esplanou tudo o caminhão foi na pistaca aí que que aconteceu ele pediu para mim lá socorro ele aí nós foi lá achamos parafuso velho aqui coloquei meio por conta aqui só para apanhar a caixa de volta no lugar agora nós não achou aqui na nossa cidade parafuso mais resistente então o que aconteceu ele pegou e foi na outra cidade do parafuso e já tá quase pra hora dele chegar e olha galera interessante é isso aqui ó motor PERC tá é a original caminhãozinho aqui e olha aí ó isso aqui mete fogo aqui para poder funcionar o motor que de manhã cedo o PERC ele é um motor muito forte mas ele é cheio de frescura quando ele tá quer ver quando ele tá meio ruim meio fracão já aí que ele é uma benção para funcionar de manhã cedo mas tá aí é um chevrolezinho não sei nem se é sessenta se é setenta esse aqui mas tá aí ó original galerinha ó motor câmbio tudo original tá vendo ó eu tive um desse daqui também só que o meu era motor de Mercedes só o motor de Mercedes mas o câmbio também era original tudo certinho ó tá vendo aí então vamos ver como é que anda o motor dele aqui mas isso aí é normal do PERC né que o PERC costuma vomitar óleo mesmo para tudo quanto é lugar só que esse daqui não tá vomitando ele já se põe em cima ele faz embaixo mas enfim é um motorzinho bom também não é motor ruim não mas ele só é meio nojento para pegar mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o caminhãozinho desse aqui que estava carregando grama aí ele ia na outra na outra parte que tinha acabado mas tá aí ó motorzinho PERC bombinha bombinha bocha ali ó vamos dar uma olhadinha como é que tá por dentro aí ó original esse escâmbio aqui galera ó esse escâmbio aqui ó aquela alavanca ali que é interessante tá aquela alavanca ela vai lá no cardã e ela é tipo um freio de mão aquela alavanquinha ali ó só que ela freia o cardã ou freio motor não sei dizer certinho e a primeira do desses câmbio crack aqui ó ele é a primeira aqui você desengata aqui segunda aqui aí terceira quarta quinta e a ré que nem a ré do câmbio do Fusca beleza eu já pilotei um bichinho desse aqui era muito bom mas infelizmente não deu certo nós segurar ele deixa eu ver aqui se ele tá funcionando lá galera lá naquele naquela sapata ali ó aquele aquela alavanca deixa eu ver se eu consigo deitar ali debaixo que tá moiado olha aí galerinha como é que é interessante ó a peça tá aqui no lugar certinho ainda ó só que desculpa aí se eu não consegui filmar legal mas ó tá vendo aí ele faz esse sentido aqui ó e movimenta e trava aqui ó nessa parte do cardã quem aí conhece de Chevrolet e coisa e tudo e ó galerinha pra vocês verem como é que a coisa é eu entrei aqui debaixo o cardã dele tá caindo aqui ó ó tá frouxinho os parafusos ó ó não sei se está conseguindo ver a brecha que tá aqui ó vou pegar a chave na hora que aquela roda estiver no lugar eu vou apertar o cardã pra ele aqui ó entendeu é três cardã tem um cardã aqui tem outro cardã lá e tem outro cardã lá então é em três divisão três repartição o diferencial dele é o diferencial do Chevrolet mesmo original com reduzida e tá aí ó um caminhãozinho que infelizmente se conseguisse adaptar o motorzinho do 1113 nele aí o 352 ficaria um caminhãozinho top de linha aí pro cara trabalhar ó eu tive o prazer de ter um desse daqui que não falei pra vocês mas o meu não já tava com o motor ruim também aí peguei e vendi aí comprei um ônibus é e fui fazendo uns negocinho e tá aí ó beleza então vê aí o que vocês achou aí deixa abaixo no comentário ó e aquela peça lá aquela alavanquinha lá ó deixa eu ver se eu consigo entrar mais aqui debaixo eu tô pro lado de cá porque tá no macaquinho vai com aquele trem cai ali ó então tamo aqui ó lá ó ela faz o movimento ó ela faz o movimento lá e é isso aí ó beleza então tô indo nessa galerinha se você gostou deixa aquele joinha se você não é inscrito inscreve no canal e vamos se pirulitando que nós tem que apertar aquela caixa de direção e depois apertar o cardã também tô indo nessa valeu aí galerinha eu acabei acabei coisando aqui chegou um rapaz aqui deu nem tempo mostrar pra vocês verem mas olha vamos acabar de mostrar aqui ó ó ó a porta do caminhãozinho como é que fecha ó ó fecha com uma beleza tá tem massa até no vidro mas tudo aí é com o tempo então tá aqui ó a peça tá toda original aqui ainda ó tanto ali não sei se vai pegar legal de cima ó a peça original aqui também e eu vou falar uma coisa pra vocês eu tenho do outro chevrolezinha que eu tinha eu tenho uma dessa daqui guardada vou pegar ali pra vocês verem dessa aqui ó original só que não é original mais aqui eu tenho a minha essa daqui é original que é de de lata no caso cromada né mas que eu tenho era um pratiquinho eu vou pegar ali pra vocês verem olha aí pra vocês verem ó quando eu tinha meu chevalézinho eu comprei duas dessa daqui ó a outra tá lá pra dentro guardada essa daqui tava jogada ó ó como não já é não é original mais ó mas ela dá certinho o parafuso ó tá vendo é essa lanterinha aqui ó vamos ver a lanterinha dele tá aqui também ó tá todinha belezinha ó aqui ó beleza era só põe a duas novinha aqui ó que eu tenho duas capinhas aqui eu vou dar uma procurada se eu achar eu vou ver se ele quer pra ele eu mando pra ele isso aqui que eu não vou ocupar mais mesmo aí ó como é que é ó a diferença de uma pra outra ó essa daqui é no caso de prática ó mas beleza galerinha eu tô indo nessa vem aqui o que vocês achou aí se você gostou deixa aquele joinha você não é inscrito e se inscreve no canal aí virou mexeu agora já foi buscar esses danado desses parafusos aí ó então agora eu tô se pirulitando porque depois é só apertar o parafuso e põe ali que eu vou ter que tirar aquele bracinho ali também eu não vou filmar mais não porque depois eles vai estar aqui aí fica mais chato da gente fazer o serviço e tá filmando né fica mais complicado mas não tem segredo eu vou só tirar aquele bracinho ali e apertar esses três parafusos que espranou e daí no caso só tava aquele de baixo ali ó só aquele de baixo que tá lá então e daí põe esses dois parafusos aí fica beleza no lugar beleza então tô indo nessa valeu e aí